Às vezes existem coisas no futebol que não dão muito pra entender, né? E eu acho que nem o torcedor do Inter tá entendendo muito e nem o torcedor do Atlético. Porque essa troca de zagueiros... Deixa eu levantar essa galera aqui. Essa troca de zagueiros parece não fazer sentido pra ninguém. Porque o torcedor do Atlético, ele olha... Ué, se esse Kaique Roche é bom, por que o Atlético Internacional tá liberando esse garoto? Ué, se esse Nico Hernandes é bom, por que o Atlético tá liberando esse cara? Por que o Atlético tá comprando esse Kaique Roche? O Atlético precisa do Kaique Roche? Ou o Inter com o Nico Hernandes? Então, assim, a impressão que dá é que essa troca de zagueiros tá gerando uma grande dúvida, assim. Um grande ponto de interrogação na cabeça do torcedor. E eu acho que essa troca, ela vai muito em relação à necessidade, né? Porque são times que têm necessidade de zagueiro, mas necessidades diferentes. Eu sinto que o Inter, ele tem uma defesa muito mais completa. Ele tem uma defesa muito mais pronta que a defesa do Atlético. E tem zagueiros de um nível melhor. Tem o Mercado, que é um jogador de Copa do Mundo. Tem o Vitão, que fez uma temporada incrível. E eu acho que nesse contexto, você tem tudo pro Nico Hernandes render. O Nico, ao lado de um grande zagueiro, a tendência é que ele renda. O Nico, ele tem um problema muito claro, que é a questão física dele. Mas, não necessariamente ele vai ser o cara dos embates. Ele pode deixar, sei lá, um Pedro Raul num Vasco Internacional duelando com o Vitão. E ele ser um cara que qualifica a saída de bola. Um zagueiro canhoto, um zagueiro que pode jogar de lateral. Um zagueiro que tem algumas qualidades. E pensando no Kaique Roche, assim, acho que ninguém tem dúvida que a grande necessidade de melhora do Atlético é a bola aérea. E o Inter, que já tem jogadores nesse perfil, o Vitão é muito bom na bola aérea. O Kaique, ele parecia meio que sem função ali. E, óbvio, a gente tá na expectativa do Kaique jogar. A gente tá na expectativa do Kaique ser uma peça mais utilizada pelo Paulo Turra pra seus 1,95m nos ajudarem nesse sentido de melhora da bola aérea, de uma bola aérea mais saudável. Porque ainda é uma bola aérea que nos traz muitos problemas. Mas a pergunta aqui é muito clara. O Nico Hernandes, ele ainda merecia uma chance no Atlético? Cara, eu tento a dizer que não, tá? Eu tento a dizer que essa saída do Nico, ela é boa. Pro Inter, que ganha um zagueiro de boa saída de bola, boas características. E eu acho que pode somar ali em relação ao que o Inter precisa no momento. E eu acho que o Nico, ele não poderia entregar o que o Atlético precisa no momento. Então, essa é a questão da necessidade. O Nico, ele é um cara que fisicamente ele tem muita dificuldade de embate. O Nico, ele é um cara que no jogo aéreo dele, pô, tá longe de ser um ponto forte. E, assim, pras características do Nico, talvez, assim, até o Pedro Henrique tenha ali mais ou menos a mesma coisa. Um zagueiro de certa velocidade, um zagueiro de certa saída de bola, sabe? E acho que o Pedro Henrique é até um zagueiro melhor. Se você fizer uma comparação do Nico com os outros zagueiros do Atlético, cara, Matheus Felipe, Zé Ivaldo, o próprio Kaique Rocha. Hoje eu, de verdade, não sei se eu trocaria algum pelo Nico. Talvez o Pedro Henrique, por todo o retrospecto, sabe? Óbvio que fica, quando o jogador sai, a impressão que ele poderia ter ajudado mais. E o Nico, quando ele chega, a impressão que dá é que ele passaria anos vestindo a camisa do Atlético. O Nico, naquele esquema de três zagueiros em 2021, ele chega, nos ajuda, nos dá uma alternativa tática interessante. Em muitos momentos, virando um lateral esquerdo e deixando o Abner subir pra virar um ponta. Só que é um cara que, assim, as lesões atrapalharam também. Eu acho que quando o jogador vive uma boa fase, e foi a primeira grande fase do Nico com a camisa do Atlético, logo quando ele chegou, ele tem que ter uma sequência, ele tem que jogar. Quando você tem uma interrupção de uma boa fase de um jogador, a tendência é que esse jogador tenha dificuldade de retomar essa boa fase. E a impressão que dá é que o Nico teve essa dificuldade de retomar essa boa fase com a camisa do Atlético. Se vinculou primeiro o nome do Nico ao Fortaleza, e o Fortaleza realmente tinha interesse no Nico. Eu acho que poderia ser até um clube melhor pro Nico, acho que o nível de exigência no Fortaleza, não porque o Fortaleza é um tipo pior, nem por nada, mas eu acho que tá tudo tão encaixadinho no Fortaleza, cara, que o Nico entraria ali e as coisas naturalmente aconteceriam. Mas acho que o Inter é um bom destino também. O próprio Nico, ele fez questão de ficar no futebol brasileiro, né? Era o Nico que tinha proposta de futebol colombiano, futebol americano, acho que teve futebol argentino também fazendo proposta pelo Nico. E ele optou ficar no futebol brasileiro. É um cara que foi campeão sul-americano com a camisa do Atlético, finalista de Copa do Brasil, finalista de Libertadores. Teve, assim, momentos muito legais com a camisa do clube, mas eu acho que era um momento também que ele não poderia nos ajudar tanto, sabe? Eu acho que era um momento ali que ele não poderia colaborar da maneira que a gente precisa que um zagueiro colabore. E querendo ou não, isso também é uma certa pressão ao Kaique. O Kaique, ele não chega numa defesa que ele vai ter tempo, vai poder se estabilizar, sabe? Vai poder falhar que tá tudo bem. Ele chega numa defesa que hoje ela é muito cobrada. Ele chega numa defesa que hoje, assim, se exige muito da defesa do Atlético, dar uma resposta o mais rápido possível, porque é uma defesa que já deixou a desejar durante muito tempo. Então, se o Kaique chegar nos primeiros jogos e o time continuar sofrendo na bola aérea, se o Kaique chegar nos primeiros jogos e o time continuar sofrendo ali gols, vai cair um caminhão nas costas do Kaique. E, assim, eu não sei se o Atlético tem um problema nominal na sua defesa. Eu não sei se era o Nico ou se é o Pedro Henrique. Porque, óbvio, o Pedro Henrique é um cara que falha bastante. Até você ter um Pedrinho começando o ano de maneira bem falha também. Mas eu acho que tem alguma coisa esquemática ali, cara. Desde 2021, essa defesa, ela é muito falha. Com o Antônio, cara, era uma dificuldade absurda pra passar um jogo sem sofrer gol. Em 2022 também foi uma defesa que deixou a desejar nesse sentido. Eu tenho até medo da nossa cobrança ser um pouco irreal em relação à defesa do Atlético, sabe? Mas eu acho que dá pra ser uma defesa melhor. Eu acho que dá pra ser uma defesa mais firme. Que ergue menos, que sofra menos gols. Que tenha mais capacidade de ser uma defesa sólida. Acho que a defesa do Atlético nas últimas temporadas, mesmo com o Thiago Heleno, mesmo com o Bento, mesmo com o Abner, mesmo com o Kelvin, aí dá uma defesa que sofre bastante. E não acho que o Nico poderia ser o cara que mudasse o patamar da equipe. Então, boa sorte ao Nico no Inter. Se em algum momento for parar em outro clube, boa sorte também. Mas eu acho que o Atlético acerta em não estender uma relação que não parecia ter futuro. Em algum momento até chegou a ter essa impressão, mas a conclusão que a gente tem é que é uma relação que deu o que tinha que dar. E é isso. Tchau. Tchau.